Fala eles maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo tá tudo bem, né? É... Tô com um G7 Game aqui, ó G77588 Oito e oitava geração não é tão novo, né? Mas também não é ruim O oitava geração é ótimo, tá? Deve ter quatro núcleos ou seis núcleos, tá? Esse processador aqui é um G7, né? Acho que é um 17 Oitava geração Tem uma GX G650, por aí, né? Tá em curto a máquina, tá? G7 em curto, ok? E vamos ver o que pode ser Pra tá entrando em curto, normalmente O G7 de entrada é super mais, tá em curto Já de cara, provavelmente, né? Um pelo menos já tá em curto Algumas dessas máquinas usam dois Cada... Dois não, são pares de... Dois pares, né? De dois, né? Quatro Né? Da entrada, alguns desses G7, tá? Não são todos não Vamos ver se é esse caso aqui E vocês dão reparo, né? Quando a máquina tá em curto Significa que pode ter reparo ou não Depende de onde for o curto, né? Se for um curto, por exemplo, não decore Não tem jeito, geralmente o processador queima E esquece Se for um curto ou não B+, tem reparo Então a gente vai fazer... Vamos abrir a máquina, a gente vai fazer análise Vamos abrir a máquina e ver se dá pra reparar ou não Então eu espero que sim Vamos torcer que de reparo, né? Porque a gente fica feliz e eu também, né? Repare dinheiro no bolso, certo? Então é isso Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like Esse link também na máquina pra gente Link na descrição do vídeo aí, tá? Clica na descrição do vídeo aí Pra você ver o link lá, todo o nosso endereço Nosso WhatsApp, tudo que você quer mandar Equipamento pra gente Porque a intenção do vídeo é justamente essa Gostar do nosso trabalho e enviar equipamento pra gente Ok? Segunda intenção do vídeo é se você é técnico e gosta do meu trabalho Quer participar no grupo, inclusive no Telegram Onde você vai aprender lá conhecimento técnico Vale a pena, ok? Vai lá, vai lá no... Vai lá na área de membro do Youtube Assina lá o Youtube Ok? Não vai ser definitivo, te bota o Telegram Você não vai se arrepender nem de mim Tem técnicos fera lá Que vai acabar te ajudando também Ok? Então é isso Então vamos pro vídeo agora e vamos Rezar aqui, ó Vamos lá Trabalhar tudo pra ver se vai funcionar Eu espero que sim, né? Eu espero que sim Porque as pessoas de grana Janeiro, né? Janeiro é brabo E também Quanto mais máquina game Mais... Faz vídeo de máquina game Mais... Mais... É... Repercute o vídeo E as pessoas mandam mais máquina game pra gente Por que tu gosta de fazer máquina game? Então é isso Vem comigo A gente tá aqui, a máquina G7 game, né? Eu puxei pra cá porque o meu cabo tá curto Então eu puxei bem pra cá, né? Então é o seguinte É o GTX, tá? Será provável Em 7ª geração Ok Pra vocês terem uma ideia É o seguinte A máquina com 800mV Não tem nem 1V Neste aqui de consumo, ó 250mA Altíssimo, tá? E o que isso aqui significa? Que... Que a máquina tem curto, né? E... E essa tensão aí que eu botei 800mV A tensão segura, tá? Essa tensão Faz com a máquina não queima, ok? A máquina não queima Nessa tensão se tiver algum curto Tá? Teoricamente É... Não dá aquela tensão Altíssima No circuito secundário Por exemplo, né? Mas é isso aí Deixa eu desmontar a máquina A máquina tem curto claramente Vamos desmontar e ver se dá reparo Espero que tenha nada Cargonizado também Se tiver ferrou, né? Vamos lá Deixa eu tirar... Deixa eu... Eu... Desmontar a máquina E já volto com a placa Na mão pra vocês Aqui, gente Vou botar aqui o ultimator aqui Mais pertinho Só pra vocês enxergarem, tá? Tá aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O circuito B+, dois MOSFET Aqui de entrada Esse cara que já meti Tá queimado Tá esse cara aqui, tá? E aqui, ó O shunt, ó Vou medir aqui pra vocês Vai dar zero, ó Aqui, ó Zero, ó Tá vendo aqui? A escala de diodo, tá? Tá vendo aqui? Significa que ele tá em curto A linha toda tá em curto, tá? A linha do B+, tá em curto Toda a linha do B+, tá em curto Vou verificar onde pode estar esse curto Vou verificar Onde pode estar esse curto, né? E... E... Tentar tirar o curto, né? E pra resolver esse problema Tem que trocar esse cara aqui Já de cara, tá? Esses caras aqui estão Numa medição esquisita Mas é do circuito da bateria Eu vou deixar por enquanto Parar quieto, tá? Pra mim É... A primeira coisa é Achar o curto Como eu falei Que tá aqui na linha do B+, Trocar esse MOSFET Aqui e fica pra acontecer É o que eu vou fazer agora Então... É isso Eu já volto com o vídeo Mostrando onde tá o problema Então, gente Tá aqui a placa, tá? Vou mostrar pra vocês É o seguinte Não precisa nem procurar muito, tá? Vou dar um zoom aqui Aqui, ó Tá vendo aqui? Qual seria esse cara aqui Que tá em curto, ó? Deu sujeira também, né? Acho que foi acumulou sujeira E entrou em curto, tá? Ontem, sei se ele explodiu Jogou o material dele pra cá Aparece mais de ter acumulado sujeira Tá vendo? Um lado tá meio preto Né? Quer saber que tem sujeira aqui, ó Tá vendo? Esse sujeira Fez entrar esse capacitor em curto Umidade, né? Provavelmente é esse cara aqui Que tá dando problema, tá? Vou tirar ele fora Se não for de procura Mas esse cara tem que ser trocado Esse capacitor tem que ser trocado, tá? Não tem nem como Deixar esse cara aqui Assim, né? Esse cara de cara aqui Primeiro ele Pra mim ele tá ruim Né? Aí vamos ver se tem mais alguma coisa Espero que não Fora o... O capacitor, né? Sendo que eu nem falei Análise de bobina Nada disso por enquanto, né? Trocar ele E depois vamos ver O resultado aí Então, gente Tirei Tá o capacitor Vou mostrar pra vocês o shunt aqui, ó Aqui, ó Vou mostrar pra vocês o shunt Ó Beleza O curto saiu Tá sem capacitor lá Mas eu tirei dois Dois provistas aqui Porque eu falei Porque eu falei É o seguinte Porque Eu disse que tem As gemas de fãs esquisitas, né? Então Esse aqui faz parte do charge, tá? Esse cara tá queimado Beleza O curto saiu Mas olha só Olha só Que interessante, tá? O gate Vou pedir o gate Da 5.5.5.5. Olha o gate Do charge, ó Do... De alta Eu moro aqui É o de alta, ó 0.08 Tá errado Tá muito baixo Vamos medir o gate aqui, ó Também, ó Esse aqui eu acho que fala Esse aqui ou é de baixa Deixa eu ver aqui É... PQ Esse aqui é o de baixa mesmo Tá? Ficarinho aqui, ó Ó, vou medir aqui, ó Aqui, ó 0.002, tá vendo? Tá em curto Tá? Tá em curto E tem o seguinte também Tá Medi a bobina aqui Eu achei também esquisito A bobina do charge Tá aqui ó Circuit charge ó Pega 39 Tá Tirei o meu chat de álcool O computador não tá em curto Pelo que eu vi O computador aqui tá É que é dele Faz parte do circuito charge Também tá Então é o seguinte Se eu não liberasse assim Como é que tá De repente ia funcionar ali Mas o carregamento não ia funcionar E essa máquina não veio bateria tá Então a gente tem que fazer a coisa correta Ao meu ver tem erro aqui Porque a resistência é tão baixa Tá O gate tá tão baixo Pra mim tem erro Nesse cara aqui No PWM charge Que é o BQ780S Esse camarada aqui ó Vou arrancar ele fora Eles vão medir o gate de novo E ver se a resistência A bobina vai subir Tá Já arranquei o MOSFET de alta e baixa Eles não estão com defeito Então vou arrancar esse cara aqui fora E vamos ver se a resistência vai subir Eu acho que vai Tá Não pode dar essa resistência tão baixa No gate Sem MOSFET Já não é pra dar assim com os MOSFET Imagina sem MOSFET né E não pode dar Não pode dar a resistência baixa assim Tá dando pra mim Esse cara tá baleado aqui também Tá Deixa eu tirar ele Vamos ver se vai mudar alguma coisa Gente tá aqui ó A gente tá sem ele Tá Vamos medir o gate ó O gate Aqui ó Deu infinito Tá vendo Agora aqui ó Aqui podia dar uma resistência Mas não tão baixa assim Entendeu Eu vou medir aqui ó Medir o gate aqui ó Gate aqui de novo Aqui ó Infinito Vamos virar Vamos virar aqui ó Lembra o bobina do charge Não pode dar a resistência baixa Sem ele né Sem com ele né Aqui ó Infinito Tá Infinito também Ou seja Eu ó Vou mexer de novo aqui ó Apertando bem ó Infinito ó Ou seja Esse cara também aqui Tá danificado Tá O charge Tá Os transistor não tão pelo que eu ouvi Tá Mas esse cara aqui Tá Pwm também tá ruim Vou trocar o pwm E botar o gbf no lugar Botar o gbf no lugar No outro circuito Vou medir de novo E vamos ver se vai resolver Né Aqui ó Tá sem aqui ó Capacitor nem botei ainda Tem que botar outro aqui também Tá Então é isso Tá Essa bateria Fale a memória O cliente falou Não vê a bateria Tá Tá bem inchada Bem inchada Quase explodindo De repente não levou Danificou o circuito Do charge Também Tá Então É isso Vamos trocar O charge Também E eu acho que aí Vai ficar resolvido o problema Então eu tô fazendo Uma análise completa Tá vendo Não é só trocar um capacitor Você tem que analisar o circuito Né Eu achei esquisito Tras medições Falei Vamos analisar E Dito e feito Pra mim tem um erro Ali no circuito do charge Vou trocar Botar outro pwm novo E vamos ver se vai resolver O problema Então gente Aqui ó Mostrar pra vocês O outro pwm Do charge Tá Aqui tá o original Vamos medir o gate Aqui de novo Ó O gate aqui ó Vamos lá Aqui ó Infinito Vamos medir aqui Debaixo Debaixo Aqui ó Vai dar quase infinito Ó Vamos ver aqui ó Ó 982 Tá alto Tá Vou medir agora Aqui a bobina Bobina do Charge Né Aqui ó Infinito Esse pwm que eu botei Tá bom Tá vendo Então pwm também Estava ruim Do charge Tá Então beleza Vou botar agora Todos os mosfets De volta Botar um novo Aqui Botar outros Antigos Que tá aqui Que não tá ruim Botar o Botar o capacitor Do outro lado Lá Que tá Sem E vamos ligar a máquina E ver que vai dar Tá Espero que dê bom Gente Tá aqui Eu botei o cavalo Estouzinho no lugar Tá com os mosfets Também Do outro lugar Ó Vou mostrar Também Vou mostrar pra vocês Só resistir Esse aqui pra mim Pra vocês verem Que tá dando infinito Tá Resistores Resistores não Os transistores Estão de volta Do outro lugar Tá Vou botar a medida Aqui no terra Só pra vocês verem Que tá certinho Ó Tá vendo Ou seja É Eu resolvi Dar uma atenção Naquele mosfet Lá Porque tava Esquisita a medição No início Eu ia ignorar Depois a gente vê Vamos considerar o principal Mas aí o sensor Meu sensor aranha Não O sensor meu O sensor vai dar merda Ficou apitando Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ficou falando isso Meu sensor vai dar merda Entendeu Então Eu resolvi Checar mais a fundo E realmente Tinha problema Aqui no PWM Tá Vou limpar Com álcool Tudo isso aqui E vamos ligar Vamos botar o dissipador Vamos testar E ver se funcionou Eu acho que vai funcionar Vai ficar legal sim Só botando logo na base O botão de palma Fica aqui embaixo Tá Então Vou botar logo na base Pra mim é melhor Tá É melhor de Ficar porque Tava preso aqui ainda Tá Do DC Jack Vamos botar a base logo Vamos ligar ela E ver se vai dar vídeo Eu acho que vai funcionar Tá A Crisão Mais volta aqui Já tá passando Já tá passando já Aqui no Shunt Já tá passando Tá Então deixa eu ligar Vou mostrar pra vocês É melhor mostrar Do que ficar falando O certo é provar Aqui ó Vou botar pra vocês Isso aqui ó Tá aqui ó Cadê a ponteira Pegue a ponteira Aqui Tô balançando Porque eu tô pegando a ponteira Tá gente Tá aqui ó Vamos lá Aqui ó Vou botar que vocês Então beleza Deixa eu montar Acabar de montar ela E vamos ver se vai dar vídeo direitinho Se vai dar vídeo Vai ficar bonito Se ficar bonito Foi boa Você vai ficar Show de bola Você vai ficar perfeito A imagem dela Deixa eu acabar de botar a base aqui E vamos ver se deu certo Então gente Montei mas tá não problema Tá ligando e desligando Pertei o botão de ligar Acendeu o LED E apaga Tá vendo Fica nesse looper Vira tudo Acende e apaga Tá aqui ó Consumo aqui ó Vai ser 0,90 E desliga Fica nisso ó Certo o botão Melhor coisa faz Vou desmontar E ver se consigo achar o efeito Tá Esse tipo de efeito É muito chato Mas vou tentar resolver Gente a situação é a seguinte Tá Existe problema nesse charge aqui Esse PWM é usado E tá com problema Tá O que acontece Vamos mostrar o porquê disso Aqui é pra ter 3V no Aceim Tá E não tá tendo Tá gerado ó Aqui ó Verado Por isso que liga e desliga Tá Você tá ligando e desligando a máquina O AC Detect é 2.60 Tá correto Tá Então ele tem que liberar o Aceim Tá Não tem curto na linha Tem que liberar Ele não tá liberando Existe uma falha Ao meu vídeo Nesse PWM aqui Tá Tem um outro usado aqui Tá Eu não sei se tem 0 Procurei e não achei por enquanto Tem um outro usado aqui Vou botar esse aqui No lugar desse aqui E espera que a máquina funcione Sem Aceim A máquina vai ficar ligando e desligando Não vai funcionar Tá Às vezes tem máquina que nem liga Tá Então eu vou botar o outro Outro PWM aqui E espero que resolva o problema Pra gente montar e finalizar o vídeo dessa máquina Né Gente Vou mostrar pra vocês É o seguinte Troquei o PWM Beleza E o último agora Vai ter 3 volts Vai ter 3 volts Vai ou não vai ter 3 volts Eu sei que vai ter 3 volts Vai ter 3 volts sim Porque o couro rodou Tá vendo aqui Troquei o PWM Ó Aqui ó 3 volts Ó 3.22 Correto Mas Eu vou dizer Eu sei se era com vocês Tá Eu podia falar Que o PWM Lógico que eu vou fazer isso Né Eu tenho aí Um deles só honesto Eu troquei o PWM Novamente E não funcionou Tá E vou explicar o porquê É o seguinte É Eu fiz Vou explicar Por que vocês O motivo disso Tá Mas agora Tá ligando Como vocês podem ver É o seguinte Aqui é o Ocein E como eu mostrei Que você estava zerado o pino Correto E E é o seguinte Não tinha Ele não estava aterrando Tá Ele não estava aterrando Ele não estava Entrando em proteção Não tinha nem porquê Entrar em proteção Né Só se você tivesse o defeito Né Porque está tudo correto O Oceinetect Está tudo certinho O que acontecia Só que O Oceinetect Que aqui é o A KVN Né E aqui é o COK O PWM Não gera Os 3 volts Do Acein E aqui tem que estar 3 volts Tá Tá vendo aqui embaixo Ligado aqui É a ponte resistiva Tá Aqui entra uma tensão 6 volts Que vem daqui Ó Vem daqui Ó Reg 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 N Charge É regulador interno Aqui são 6 volts Tá A sensória aqui é 6 volts Ele vem pra cá E aqui tem um divisor resistivo Que faz uma queda de tensão Pra 3,3 volts Como vocês viram ali E vai ou joga pro multi-IU Tá Só medindo o multi-Roc É mais fácil 128 pino Entendeu Então o que acontece Esses dois resistores aqui Ó Que tá me dando problema Tá me dando problema Tá É Eu vou mostrar aqui pra vocês Esses dois resistores Ficam aqui ó Olha onde fica Esses dois resistores Porque eu peguei BoardView Tá BoardView aqui ó BoardView tá aqui ó Eu não ia achar nunca ó Ó Diminuir aqui o zoom Olha onde fica esse aqui Fica do outro lado da placa Perto do DC Jack Aqui Fica aqui ó Perto do DC Jack ó PJP DC1 Tá Então Onde fica isso Vou mostrar pra vocês Fica aqui ó Os dois resistores Os dois resistivos Fica aqui nessa placa ó Esses dois carinhas aqui ó Esses dois carinhas aqui ó Tá vendo aqui Você vê que tem a marca de medição Ele tá dando um zerado Quando comecei a botar a ponteira aqui Ele voltou a funcionar Tá vendo Eu apertei aqui ó Eu apertei ele Tá O que que eu vou fazer Eu vou soldar eles Tá Que ele pode estar com algum tipo de solda fria Eu acho que não tá alterado Aqui tá 128 Mas é porque eu não tirei na placa Tá Aqui deve ter uma medição um pouco mais esquisita Mas eu acredito que seja só da fria Tanto que agora tá ligando direto A certinha a tensão Tá Então eu vou soldar esses dois caras aqui Que são os dois resistores do 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 Divisor resistivo Do divisor resistivo Que liga na linha do AC OK Pra dar aquela tensão De 6 para 3 volts Ok Só dar ele aqui agora E pra mim o problema tá resolvido Aí eu posso montar Tendo a CIN A máquina liga Ele tá ligando direto Porque tá com Não tá com a bateria Da CEMOS Tá Então é isso O defeito era esse também Tá Vou te ressoldar aqui E eu acho que vai ficar No esquema normal Eu até meço aqui Depois que vocês mostram Que vai ter 3 volts certinho Tá bom Então deixa eu soldar aqui E já volto Então gente Ressoldei os resistores Deixa eu ver Estão ressoldados Ó Os dois resistores estão ressoldados Tá vendo aqui Tem soldado nos dois E agora Se você botar aqui Ó Ó O CULLE vai ativar Ó Vamos ver aqui Ó Ativou o CULLE Tá vendo Ó E aqui tá 7.3.2 Ó Ó 3.2 Tá Esse 3.2 Chega lá no Montiayu Tá Ou seja Tá correto Agora sim Funciona Tem o AC E funciona Perfeitamente bem Agora posso montar Tranquilo Que a máquina Tá ok Tá Só na freina Não resiste ao princípio Tá Mas também deve limpar Deu com álcool Também nele Ok Então só pra você Finalizar aqui Aí Aquilo que eu falei 3.3 volts Sobe Aqui pra linha Passa por aqui Regulador Regen Charge Ele vai pra cá Pra linha Do AC Ok E ele joga 3 volts 4.3 volts Caso Acha Algum erro Aqui O PWM Ele corta O AC Ok Ele aterra Esse pino 5 aqui O AC Ok Do AC Vem Ele aterra E não deixa Os 3 volts Passar Tá 3 volts Não passa Ele aterra a linha Tá Aí a tensão Fica bloqueada Aqui Né Uma tensão Nem vai chegar 3 volts Vai gerar 3 volts Ele vai Ficar com 6 volts Aqui E não vai passar Depois do divisor Que vai cagar A queda de tensão Tá Então é isso Tá Então Se tiver algum erro Ele bloqueia a linha A terra A tensão não passa Tá É assim que funciona Esse circuito aí Ok Então Máquina reparada Agora finalmente Tá reparada Pensei que era pra WM Que ele é caro Porque eu peguei um zara Vou trocar logo Deve estar ruim Nada Analisei depois Com calma E vi que Esse era o problema Tá Não tinha 3 volts Agora tem 3 volts Lá no boot IO Né Eu acho que já vou mostrar Pra vocês Tem que eles voltarem Eu mostrei Se não mostrei Eu mostro agora Pra vocês Ok Eu mostro agora E Tá finalizado Eu vou virar assim É que é melhor Eu vou virar assim Né Aí vou empurrar a placa Vou encaixar aqui Pra vocês verem Tá Aí a câmera tá embaçando Deixa eu pausar aqui A câmera tá embaçando Deixa eu limpar ela Pronto Aqui gente Acabei encerrando os vídeos Pra eu pausar né Aqui ó Já tá rodando de novo né Normal Tá Porque a sequência do boot Não tá correta ainda Ele tá fazendo teste A máquina Né Ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó Que vai ter 3 volts Ó Vai meu filho Vai Não é uma contata não 3 volts 3.2 3.4 3.23 né 3.2 né 2.4 3.24 né De novo Não tem a variação Ó Tá vendo A variação Tá Tá estável Tá Tá correto Isso aí Eu posso botar agora tranquilo Que a máquina vai funcionar E Vai tá reparada Com sucesso Deixa eu ver se vai dar A bendita imagem Tá na hora de dar a imagem Essa máquina Né Vai processar Vai desligar Vai ligar Dá esse código de erro Normal Tá Isso é normal Vou ter que tirar Vou ter que desligar aqui Agora vai desligar Calma aí Pronto Vou ligar de novo Pronto Agora apertei o botão de ligar Já ligou Não ligou Vamos ver Não ligou Aperta o botão Vai ligar Vamos ver se Vai ficar ligando Desligando Isso Vai dar vídeo na tela Parou de tirar o cooler Deve dar vídeo na tela Tá Vai dar vídeo Eu só vou ficar cara de bunda Eu não testei não Tô vendo com vocês Hein gente Demora mesmo Vê Se não vai dar um erro aqui Vamos ver se vai dar ruim Desligou Ligou mais uma vez Olha o tempo que demora Para dar vídeo na máquina Para tirar a bateria Só mais Deu 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 Beleza Eu vou montar ela toda Vou botar no meu NVMe Que não veio com HD nenhum Tá Ver se a bateria A bateria estava ruim Como eu falei E Testar tudo E finalizar o vídeo Para vocês Mais um AG7 Reparado aqui Pela Elite Note Tendo o G7 Manda para a gente Que a gente faz o possível Para arrumar para vocês Bem gente Depois de eu trabalhar Da nada Tá aí A máquina funcionando Tá Tá com o meu HD Tá É Também FSD né Funcionando tudo direitinho Aqui ó Se eu botar aqui Vou funcionar Vou ligar o Heaven Que eu preciso testar o gráfico Pelo menos no gráfico Tem que subir Que é a GeForce Vamos ver qual é Vamos subir aqui Ver se ficou Bonitinha né Carregando Carregou Acho que eu uso De 6,50 Essa máquina Tá gente É de 6,50 Quer ver Ah não Não é não É 10,50 Ti É um vídeo antigo Pelo menos é um Ti É um Ti Mas Tá aí A máquina Funcionando Tá O som eu tirei aqui Fica aqui O som aparece Pode estar baixinho Também Não Não estou ouvindo O som não Eu te tiro Daqui a pouco Eu botei o som Se está funcionando Ou não Acredito que esteja Funcionando Não estou ouvindo Barulho do som Mas tá aí Funcionou O vídeo está aqui 10,50 Ti Está pegando De bonitinho Comecei a pegar Vou te retirar Aqui Vou te ligar Aqui Não sei se está O som As vezes o som Não sai por aqui Vamos ver Aqui Está funcionando Beleza Vamos ver se a câmera Está pegando Um galã de novela Que apareceu O rosto dele Bonito Vamos ver Ah Bonitão Está aparecendo Está vendo ali Beleza A internet Está funcionando O teclado Está bom Então não tem Mais muito Que acrescentar Aqui O tubo Aqui Então é isso A máquina Está nova Finalmente Deu um trabalhão Mas está aí A máquina Reparada Com sucesso Gente Deu 7588 G77588 Reparada Com sucesso Tinha vários Probleminhas No charge Ali Tinha problema No PWM No MOSFET De entrada Tinha problema Tinha um curto No capacitor No motor Ali na Nenhum B+, E tinha problema Ainda no AC-IN No AC-OK Ali Mas eu costumava de AC-IN Um é AC-IN Outro é AC-OK Outro é AK-VI É a mesma coisa Só muda o termo O nome E o problema Era que não Liberava os 3V Mas não era problema Que o PWM Estava bloqueando Não Era a ponte resistível Que não estava passando Os 3V Ali Que era para ter Ali A ponte resistível Estava com sola fria Resolveu todos os problemas Vários probleminhas A máquina Funciona perfeitamente Eu gosto de máquina Assim também Que é bom Que é um desafio É uma coisa diferente É sempre a mesma coisa E isso Teste os meus conhecimentos Técnicos Isso que é bom Só que o PWM Corretamente Porque Eu tenho usado É lógica A minha Pô Eu tenho usado E está ruim Né Eu acho que é logo E pela lógica Né E não foi assim Que era para ser Né A lógica Estava errada E tive que fazer a análise Certo Então com a análise Aqui eu falo A gente analisando A gente resolve Os problemas Né Então É isso A missão cumprida Né Essa aí Espero que vocês gostem Deixe esse vídeo Que esse vídeo Foi legal Se inscreva no canal Deixe o like De ativo Se quiser mandar A máquina Pra gente O link Na descrição Do vídeo Tem o G7 Tem Dell Máquina Gamer Avel Dell Samsung Acer Manda para a gente Que a feira possível Resolver para vocês Para vocês Compartilhe o que a gente tem Vamos lá Vamos ver Não só realmente não A gente Mas Eu tenho um bom conhecimento Pelo menos Então é isso Até o próximo vídeo Um abraço Fui Até mais E tchau Tchau